Olá pessoal, hoje já voltamos aqui para o nosso cantinho, porque já são outras ideias, outras coisas para vocês, minha família arteira querida, que cresce cada dia. E é bom, né? Porque senão não vinha todo mundo para cá e quem chegar não saia, fica aqui coladinho comigo. Você ainda não veio? Não conhece tudo que a gente tem aqui? Não, você está perdendo. Vamos fazer o seguinte? Eu quero que você venha também, venha mais você, venha ficar aqui comigo, vamos fazer parte dessa turma que cresce todos os dias e muito feliz e animada. Graças a Deus é tudo muito gostoso. Então eu quero primeiro, antes da gente começar, agora nós temos uns avisos, pelo menos um ou dois avisos que eu preciso dar a vocês antes da gente começar, que são muito importantes, são conquistas nossas, são coisas que a gente está conquistando diante da nossa família arteira. Depois que nós temos a nossa família arteira, onde eu digo que hashtag é tudo nosso, agora é esse hashtag que está dentro do meu coração, é tudo nosso, meu e de vocês. Se você quiser adquirir uma máquina na Singer, você vai adquirir direto do site da Singer, com 15% de desconto, se colocar cupom Silvinha Borges. É verdade, acredito? Estou falando a verdade, estou super feliz por isso. E tem um detalhe, não precisa ser só das minhas não, tá? As minhas que eu digo, as que eu uso. Essa que eu estou usando Confidence e eu já estou pedindo mais alguma para a gente poder também estar apresentando aqui para vocês. Então, não se esqueça, se chegou a hora da Confidence, é agora. Você pode pedir que vai ter lá no site. Quando você colocar o preço, tem lá o preço. A hora que você colocar desconto de cupom, você vai colocar Silvinha Borges. Silvinha com S maiúsculo, Silvinha Borges com B maiúsculo, tudo juntinho. Silvinha Borges, tudo juntinho. A primeira letra do Silvinha e a primeira letra do Borges, grandes. As duas letras só, o resto pequenininho, juntinho. Na mesma hora o desconto de 15% aparece para você? Juro, tá vendo? Ainda vai dividir. Olha, que orgulho. Orgulho de vocês, minha família arteira. Que sem vocês eu não estaria conseguindo isso. Não estaríamos aqui para me te dar essa notícia, que eu estou super, super feliz, tá bom? Então, quem precisar, quem quiser, se programar, se dar de Natal, vai aí se organizando. É na hora que vocês quiserem. Já está lá prontinho. Qualquer máquina, se você quer um overlock, se você quer outro, do jeitinho que vocês quiserem no site. Aonde está o site? Lembram bem? Aqui embaixo vai estar no primeiro comentário o molde do que nós vamos fazer hoje. Se bem que hoje, para falar a verdade com vocês, não vai ter molde. Porque hoje a gente vai só falar tamanho do que a gente vai produzir. Mas no primeiro comentário vai estar o link da Singer. Para você clicar e entrar lá para você conhecer as maquininhas. Combinado assim, no primeiro comentário, todos os dias, eu vou colocar o link da Singer aí para vocês. No primeiro comentário. Antes de vocês fazerem qualquer comentário, vai estar o link da Singer aí. Combinado? É só clicar que você vai lá. Esse é o primeiro assunto. O segundo, minhas queridas, meus queridos que estão comigo no Profissão Artesã. Estou extremamente animada. Este final de semana, se Deus quiser, antes de chegar ao final de semana, faremos uma live bem bacana. Para a gente poder conversar sobre o nosso Profissão Artesã. Só para você que está dentro do Artesã comigo. Aguarde aí, então, que tem novidades. Pronto. Já contei duas novidades. Tá certo? Vamos começar o nosso trabalho de hoje? Olha o que a gente tem hoje para vocês. Eu estive lá com a Vera, da Eva e Eva, que eu amo de paixão. Que tem a nossa coleção Cocoricó. E eu trouxe para fazer umas coisas para as crianças. Para vocês poderem ver se vocês querem, de repente, pedir nas lojas. Procurar nas lojas se já tem. Cidades grandes pode ter. Eu não tenho na minha loja virtual, não. Eu estou fazendo para vocês conhecerem esse produto maravilhoso que a Vera criou. Essa estampa maravilhosa que ela criou para a criança. Que é o quê? Tem uma das... Como é que chama, Camila? Hora da Aventura. Hora da Aventura. Olhem só, pessoal. Vou colocar aqui que Camila vai mostrando para vocês que coleção mais linda e mais fofa. Eu precisava até abrir um pouquinho, assim. Só para vocês conhecerem o tecido, pessoal. Olha as estampas. Se as crianças não vão amar isso, conta para mim. Olha, Lucas já ficou doido que o dia que eu fui lá, eu fui com ele. Ele já queria e hoje o que eu estou fazendo já vai ser para ele. Olha isso, gente, da princesa. Olha, que lindo. Eu não sei o nome dos brinquedos, mas eu sei que eles sabem. Se você, vovô ou mamãe, quer fazer aí para as suas crianças, então você já sabe que você tem coisas da Eva e Eva, tem estampas maravilhosas para vocês brincarem com o que eu vou fazer principalmente hoje. Mas com o que você quiser fazer para as suas crianças. Podem fazer roupa, podem fazer shortinhos, camisetas. Gente, camisa de... Olha, imagina camisa de botão. Que lindo que ele vai ficar. Olha esse. Estou colocando assim para vocês verem que cor, que coisa bonita. Não. É cada um aqui, ó. É impossível escolher. Eu quero fazer algumas coisas aqui para vocês, mas antes eu quero mostrar. Olha, no outro tom. Olha cada tom, mas não. Então, eu fiquei apaixonada no dia. Ó, esse azul aqui, por exemplo, ó. A gente tem no verde, pessoal. Olha que lindeza. Olha isso. Esse aqui da princesinha, olha. Tem azul marinho, tem aqui. Olha isso. Tem um lá de baixo também que eu já mostrei branquinho, não foi? Tem aqui também com rosinha, tem com fundo branco. Aqui, gente, olha. Não é uma paixão? Então, preste atenção. Eu trouxe isso aqui para mim, para trabalhar, para fazer umas coisas para vocês. Mas, de repente, se vocês começarem a querer, eu posso até pedir vela para mandar para mim. Uma quantidade maior. Porque eu não tenho a venda, não. Eu não estou vendendo esse tecido aqui para vocês, não. Só para vocês conhecerem essa coleção que eu fiquei louca. Porque são novidades e é legal a gente fazer, né? A gente precisa também atender outro tipo. Acho que eu vou tirar mais rapidinho. Camila, desse jeitinho assim, olha. Bem básico. Eu vou tirar daqui para a gente não demorar. Porque se não, a gente demora se eu for dobrar tudo. Daqui a pouco, esse serviçozinho sujo, Camila faz. Porque ela disse que eu boto tudo quanto é serviço sujo para ela, né, gente? É verdade. Deixa ela, né? É mentira. Porque também, não do serviço bom, né? Da gente comer para caramba, coisa gostosa. A gente come junto também, né? Então, não é nada de sujo. Sabe o que preparei para vocês? Fronhas. Fronhas para vocês colocarem. Não sei se as suas crianças estão assim. Aqui em casa é um monte de travesseiros juntos. É um travesseiro na cabeça, é um no meio da perna, é um abraçado, é um para segurar o iPad, é um para segurar o tablet. É uma loucura. Aqui em casa é assim. Pelo menos ficam os sete travesseiros dentro da cama. Então, é legal vocês fazerem. Aí, você quer fazer também o lençolzinho? Não tem problema. Que você pode comprar na largura, né? A quantidade que você precisa. Faz as suas contas aí. Se você encontrar nas lojas da sua cidade. Se não, vai comentando aqui comigo. De repente, a gente vai para frente. Mas é porque eu não tenho costume, né? De fazer isso. Mas, olha só. Esse daí é um novo ainda que eu não te mostrei. Dá uma sacada nessa fronha. Que já está aqui no travesseiro. Imaginem como o Lucas já está esperando esse dele lá. Olha que lindeza, gente. Tudo da hora da aventura, olha. Nossa, eu achei que Vera se bateu um bolão fazendo isso, viu? Que é tudo que criança adora, né? Então, já pensou na caminha? Que delícia. Rodar com isso pela casa? Ah, eles adoram, né? Carrega para o sofá. É uma bagunça, né? E tem uma novidade. É uma fronha que você só vai trabalhar com a máquina de costura. Toda super, ultra, bem acabada. E olha só. Olha o envelope. Olha o envelope. Olha o envelope. Simples. Olha. Mas tem que ter um passo a passo. Não é? Olha que lindeza de passo a passo, olha. Então, gente, vocês viram que é uma gracinha, né? Que fica um transpasso maravilhoso. Agora, vocês conseguem imaginar com quanto a gente vai fazer uma fronha legal dessa? 50 centímetros. Pronto. A gente vai cortar 50 centímetros do pano e deixar toda a largura de 1,40. Olha. Então, a cada 50 centímetros dá uma fronha. Se você comprar um metro, duas fronhas. Certo? Então, olha só. Aqui, ó. O gostoso, que você pode fazer lençolzinho branco. Você pode comprar lençolzinho de malha. Você pode fazer o que você quiser dos lençolzinhos. Em compensação, você pode fazer fronhas avulsas, variadas, assim. Que é o que mais gasta, né? Que mais suja. Que criança come as coisas em cima. Então, eu acho que em casa a gente tem um caminhão de fronha. De verdade. Então, o que que eu fiz? Ó. 1,40. Quase 1,5 que o tecido tem, praticamente. 1,5. A largura do tecido, tá? Quer ver? Vamos confirmar? Que eu acho que esse aqui, os da Vera, normalmente, da Eva. E a Eva tem muita largura. Então, vamos ver aqui, ó. Eu falo pra vocês que tem 1,40, porque é básico. Mas, ó. Vê se eu não tô cravadinho com 1,5. Tá vendo, pessoal? Os tecidos que a Vera faz na Eva e Eva tecidos. 1,5 metro, todos de largura. Por isso que dá tanta coisa legal quando a gente tá fazendo. Não tem 1,40, não. Tem 1,5. Então, esse aqui, a gente só vai cortar 50 centímetros. Tá aqui cortado? Tá. Então, o que que a gente já vai fazer? Vamos pra nossa confidência, pra gente começar a fazer essa fronha. Vocês vão apaixonar. Então, a gente já tá aqui, pessoal, com essa minha companheirinha de 1 ano. E 2 meses, que ela já tá aqui comigo. Bom, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma bainha, tá? Ó. De 1 centímetro com 1 centímetro. Certinho aqui na costurinha reta. E vamos fazer essa bainha dos dois lados. Sem eu deixar sair a agulha da máquina. Aí, deixei. Peraí, deixa eu enfiar de novo. Aí, a gente vai fazer dos dois ladinhos, tá? A gente vai fazer a bainha dos dois ladinhos de 50, tá, pessoal? Ó. Esse lado, ó. A gente vai marcando aqui, ó. E faz uma bainha. Tá bom? Do lado de 50. Dos dois lados menores. Tá bom? Então, esse aqui... Deixa eu pegar meu pedalzinho aqui, que tá do outro lado. Pronto. E aí, aqui, ó. Tá longe meu pedal. Só fazer bainha dos dois lados de 50 centímetros. Vamos terminar essas duas bainhas e eu já te mostro. Pessoal, vocês vão achar essa fronha tão linda e tão fácil que vocês vão, assim, encher a casa de fronha. Espera pra vocês verem. Primeira coisa. Vocês vão medir 41 centímetros de cada lado e dar um piquezinho. Olha só. Deixa eu fazer essa daqui. Olha. Vamos lá no 41. Ó. Vamos pegar aqui no 41, dobrar pelo lado direito mesmo. E dar um pique, ok? Ó. Um piquezinho aqui. Vamos pegar pelo lado de cá. A mesma coisa. Vamos medir 41. Ó. Deixa eu chegar aqui onde é que tá o 41. Esse ventinho tá forte. Tira só um pouquinho pro lado, né, mimilo? Porque qualquer coisa aí, só um bocadinho. Vira só um pouquinho. Tem um ventilador fraquinho, pessoal, que eu coloco aqui perto de mim. Só pra poder não ficar assim com muito, muito calor. Vamos chegar mais um pouquinho, que a gente tem que medir aqui, ó. 41. Olha só. Pronto. Mediamos. Ó. O 41 até aqui. Deu 41? Um pique. Só que a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos colocar aqui uns alfinetinhos, que fica mais tranquilo. Vocês vão perguntar pra mim. Silvinha, você tá fazendo do lado direito? Tô. Que a gente não vai precisar usar overlock, não vai precisar nada. Nós vamos usar somente a nossa costura francesa, né, pessoal? A gente vai... Deixa eu pegar aqui os alfinetes. A gente vai usar uma costura sobreposta. Ó, pronto. Esse lado aqui já tá já programado pra gente costurar. Agora, vamos vir com o de cá? Vamos fazer a mesma coisa. Já marquei os 41. Ó. O pique tá aqui. Olha só, pessoal, que deu o pique do 41. Vou transpassar aqui e vamos colocar o alfinete aqui com as três partes. Então, um lado, ó. Já está completamente resolvido. Vamos colocar aqui. Certinho assim. Vamos virar pro outro lado da fronha e vamos fazer a mesma coisa. Olha, aqui vocês já estão tendo a impressão do que vocês estão vendo, né? Então, agora, ó, vamos pra cá. Vamos medir o mesmo 41 dessa parte aqui, que nós fizemos o outro primeiro. Vamos chegar aqui no 41. Vamos vir pra cá. Pode dar o pique, mas eu já tô até vindo direto com ele, ó. Vamos aqui, fechar, vir pra cá, colocar aqui. Outro alfinetinho. Pronto. Agora, vamos pegar a outra parte, que é aquela parte que a gente deixou por cima. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos medir aqui o 41. 40 e 1. Cheguei mais um bocadinho pra cá. Pronto. Então, já transpassamos aqui também, ó. As três partes, as duas de baixo. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Qual é essa? Então, a gente tem aqui, já uma fronha sobreposta no pedaço da abertura, ó. Só a gente colocar ela aqui certinho, que a gente vai pregar as laterais. Ó, prontinho. Vamos preocupar aqui com as duas beiradas, de cá e a de cá. Seu alfinetinho que soltou. Então, pessoal. Agora, a gente vai costurar esse lado e o outro. Agora, do lado direito. Porque depois nós vamos virar e costurar do lado avesso. Então, vamos bater essa costurinha primeiro do lado direito, ok? Então, pessoal, costurando aqui na lateral, ó. Pode ser mais pertinho da beiradinha, né? Que a gente vai vir com outra costura daqui a pouco, ó. Só vocês virem nas laterais e costurando. Pode ser pertinho. Aqui, pessoal, ó. Já tá passando o sobreposto, né? Aquele que a gente tava fazendo de uma partezinha por cima da outra, ó. Pronto. Vamos lá. Vamos terminar um lado e depois fazer o outro. Então, pessoal, ó. Tá costuradinho, ó. De um lado e do outro. Agora, vamos virar pelo avesso. Toda direitinho pelo avesso, nessa costurinha que a gente fez. E o que que a gente vai fazer? A mesma costurinha do lado do avesso. Vamos lá. Vamos virar ela toda. Ó, a gente vira as pontinhas. Direitinho, direitinho aqui da costurinha. Ó. Vamos aqui organizar. Pra gente poder passar, então, a costura aqui, ó. Nessa lateral. Vou até passar a unha aqui. Você nem precisa passar a ferro, não. Pronto. E agora, desse ladinho e do outro, ó. Junta. E vamos fazer a nossa outra costura, que vai ser a francesa. Que vai sumir o acabamento. E a gente vai ficar muito linda as nossas fronhas, hein? Olha só. Agora aqui, ó. Vai só juntando. Maiorzinha do que aquela que você fez primeiro, tá, pessoal? Olha só. Eu sei que ela tá ali dentro, ó. Você pode vir com o pezinho da máquina. Eu fiz menos de um pezinho de máquina. Então, agora, a gente já faz com o pezinho da máquina, né? Ó. Vamos colocando aqui. Aqui já estamos passando, ó. Na parte sobreposta. Pessoal. Então, agora é vapt-vult, hein? Agora é virar novamente. Virar todos os cantinhos, bem bonitinho. Toda viradinha pro lado direito. E olha o que que a gente tem. Uma costura super acabada. Olha isso. Que fronha mais linda. E a gente vai aqui agora, virando ela toda, pra te mostrar. Então, pessoal, ó. Aqui eu já tô enfiando no travesseiro, ó. Fica super transpassado pelo meio. Não solta. Tá vendo? Não é aquela fronha que fica abrindo aqui do lado. Fica super presa. Você pode colocar aí qualquer travesseiro. Ou maior, ou menor, né? Isso que importa. Que aí... Faz o tamanho padrão. Então, o tamanho padrão é 50 por 1,5m. Ou 1,40m. Você rasga ele todo e vai dar esse tamanho. Tá certo? Pronto. Olha só, gente. Que coisa mais fofa esses dois aqui. Travesseiros com esse joguinho da hora da aventura da Eveva. Não ficou demais da conta? Pois é, hein? Vamos ver o que que eu vou fazer pra menina, né? Preciso fazer mais alguma coisa pra menina, tá ok? Logo, logo eu faço. Tá bom? Olha. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia. E façam bastante fronha pra criançada aí, tá ok? Tchau, tchau.